E aqui eu tenho um canteiro, eu estou transferindo as mudas de grumichama lá de uma parte do sítio para aqui, que é uma parte sombreada. Aqui está, não sei se dá para ler aí. Grumichama. Nós colocamos essas plaquetinhas aqui, feitas com latinhas de cerveja ou de refrigerante, latinhas de alumínio. A grumichama é uma fruta brasileira, é uma fruta nativa do Brasil. Ela parece com a jabuticaba e pretinha, o mesmo formato, o sabor semelhante. Acho que a grumichama não é tão doce quanto a jabuticaba, mas sendo uma fruta brasileira tão comum da Mata Atlântica, muitos brasileiros não conhecem. Você pode plantar ela até num vaso grande, se você não tiver muito espaço, mas se você tiver espaço, pode comprar e plantar no terreno. Não dá uma árvore muito grande, uma árvore compacta e frutifica bastante no verão. Está aí umas três mudas, você paga aí R$35,00 incluindo o frete. Mandamos para qualquer lugar do Brasil, compre conosco pelo WhatsApp 13996-220766 e paga pelo boleto do PagSeguro, que é uma forma garantida, e recebe pelos Correios. É uma planta muito resistente, não dá praga, aguenta bem transporte e frutifica bastante, é uma fruta gostosa, além de atrair passarinhos.